Meu amigo, hoje é o seguinte, mano, as duas Hornets, a minha e a do Renato, estão na pista aqui no autódromo de Londrina. Renato, vou falar uma coisa pra vocês. Não, eu vou falar uma coisa. Você pode ter ganhado de TJ, você pode ter ganhado de Hornets, você pode ganhar de Porsche, você pode ter ganhado de 8, mas de Hornets de novo, você pode ter até ganhado, mas o que eu não vou deixar, eu não vou, eu vou participar desse racha, até porque a moto do Renato, rapaziada, tá indo embora, ele fez o sorteio da moto dele, rapaziada, é o último vídeo, ou ele vai quebrar essa moto hoje, acabar com a embreagem com tudo, ou eu vou quebrar a minha com tudo também, irmão, a Socha, ele dá um coro de moto em mim, é hoje, porque eu só vou ter Turbo e Tiger, a Tiger é praticamente mil, e a Turbo não tem, mano, então, viado. Hoje é o racha, hoje é o racha, meu amigo, se você for a CB1000 não vai ter pra ninguém também, irmão, eu tenho CB1000, você quer contabilizar? Não, bom sorrisinho, pega a CB1000, pega, sai daí, Ah, sai daí, porque eu ganhei da moda do Boquinha, Remap, TechPage, Não, amanhã, eu fiquei lá com o... Um pouquinho, um pouquinho, um braço, né? Eu, minha, minha, CB1000 original, né? Irmão, o dia não foi o balneário de moto, eu fui de Hornet, o Boquinha foi de CB1000, Eu fui de XJ6, eu fui de XJ6. Isso, no meio do caminho, eu encontrou uma Titã, irmão. Eu cheguei em balneário, o Leo chegou, a Titã chegou, depois o Boquinha chegou de mil. Cheguei na frente dele, a hora está aí. Vai, 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 o seu foco é a Hornet. Pera aí, eu tenho que me delatar um pouquinho, vai que eu perco. Pergunta para os seus amigos quem você acha que vai ganhar. Quem você acha que vão ganhar, Ami? Eu estou botando o G. Ah, o quê? Caramba, é tudo? O meu vídeo, ele era meu. Está comigo? Nossa, Nanzami é tudo falso, mano. Nanzami é falso. Não vou pagar mais a pizza hoje. Eu sou do Tio. Eu ia pagar duas. Se eu ganhar, eu pago cinco. Não, eu vou pagar duas. Eu pago o dobro. Eu pago o dobro. Se eu ganhar, se eu ganhar, eu pago cinco. Eu pago dez. Eu pago dez. Vai, cara. Ah, então deixa ele ganhar, então. Deixa ele ganhar, então. Sem marcar cinco. É, deixa ele ganhar. Ele vai pagar dez, mano. Viu? Você viu o meu plano? Mano, sem mais enrolação, já enrolaram muito. Vamos ver quem vai ganhar esse racha entre a minha Hornet e a Hornet do Renato, mano. Eu acho que pegar, que vai ganhar. Vamos ver se essa aqui pega. Vamos ver. Pegou, pegou. Já empurra já, boquinha. Vamos, o índice de nove horas. Bora? Bora. Minha moto tá um tempinho parada, rapaziada. Aí não ligou. Mano, tomara que minha moto esteja boa ainda. Mano, minha moto tá um pouquinho parada, mas, velho, é agora ou nunca, mano? Vamos ver. Mano, eu tô um pouco nervoso. Tá nervoso? Tô. Você tá nervoso? Não. Não? Pera aí, só o boca. Ganhou no grau, velho. Ganhou no grau, velho. Diado seu nome, Renato, humilhou com ele, Leozinho. Caralho, velho. No grau, mano. Ganhei, viado. Ganhei. Ganhei. Ganhei, ganhei. Ganhei. Mano, ele pode ter empinado o que for. Eu ganhei. Nossa, mano, eu soltei a embreagem. A minha moto morreu, mano. Eu ganhei, velho. Eu ganhei. Se ele falar que eu não ganhei, eu vou bater na cara dele. Eu ganhei essa porra. Eu ganhei. Eu ganhei. Você ganhou? Eu ganhei. Eu ganhei, velho. Eu vou dar um passo na porra, velho. Mas tá achando que você perdeu, caralho? Eu vou derrubar o seu amor de baixo. Vai aí, eu não falei nada. Eu não falei nada. Seu perdedor. Seu perdedor. Seu perdedor. Seu descontrolado. Vai, eu saio. Eu ganhei, velho. Eu ganhei essa porra. Os caras, tu dá jogos, eu tinha perdido. Eu ganhei, mano. Eu tava falando, meu louco, Leoz. Louco. Não, eu ganhei, mano. Estão papo. Amei. Amei, pai. Ô, pai. Eu ganhei, velho. Eu abaixei. Cheguei na bola. Você tá descontrolado, meu pai. Você tá descontrolado, meu pai. Cuidado se furar no chifre dele. Você tá descontrolado, meu pai. Ô, tem mais que uma só? Tem. Vambora. Vou te arrebentar, mano, Leoz. Ok, tudo bem. Vai, vai, vai. Não brinca comigo, não. Vai dar grau na minha frente. Eu vou passar. Se for dar grau na minha frente, eu vou passar. Caralho, eu ganhei no finalzinho, mano. Liga a moto, liga a moto. Mano, minha embreagem tá ruim. Deixa eu descar. A embreagem tá colando. Renato do céu. Eu vou ganhar, mano. Renato. Errei a marcha depois. Minha moto tá morrendo, mano. Ela morreu no começo da saída. Agora ele perdeu. Agora foi... Com a mão só. Com a mão só. Com a mão só. E a moto acelerador fora, né? É, a moto acelerador só soprano. Só soprano. A mão... É, a moto acelerador. Rapaz, já chegou a perder a embreagem. Ah, mano. Mas, mano, foi... Foi nervoso. Minha moto tá arrancando estranho. Deixa eu tentar. Tá muito fraca. Ah, agora vai. Grudou a embreagem? Grudou a embreagem? Minha moto tá morrendo. Vou pôrdi essa. Minha moto, ela tá assim. Por quê? A embreagem grudou? Não sei. Ela tá... Agora eu vou... Mano, queimar até que a vaca a embreagem, mano. Tá, pega. É a última. É a nega, velho. É a nega, é a nega. É a nega, é a nega. Chamando a nega. Mano, não tá. Só solta na moto. Tá passando o gasolina. Não, ó, ó. Eu tô assim. Aí eu tiro a roupa. Eu tenho que comer tudo, mano. Eu vou dar tudo na moto. Eu vou cair a vaca a embreagem, mano. Isso, dá tudo, velho. Não, vai. Assim vai dar tudo. Mano, a minha moto, ó. Ela tá... Ela tá com um belezinho. Ah, a moto. Deixa eu... Faz essa. Só essa pra nós. É a última. Mais uma, mano. É a última. Ah, não. Calma aí. Ele vai dar tudo. Ele falou lá. Ele falou lá. Ele falou lá. Ele falou lá. Foi da hora, mano. Foi da hora, mano. Foi da hora. Foi da hora. Por quê? É a hora. Se eu perder, se eu ganhar, se eu ganhar, você não ia comer pizza. Não, tu ia apagar. Ah, então... Não é, os dois iam apagar, né? Eu quero de frango com bacon. Eu quero de calabresa. Você quer do quê, Bruno? Você quer do frito do quê? Eu quero de graça. Quero de graça. Ué. O Felipim que é de calabresa. E pediu pra mim calabresa inteira. Tchau. Você tá doido. Misericórdia. Da quinta, reduziu pra primeira. O que aconteceu? Eu ganhei. Achei que você ia dar tudo. Você não deu tudo. Ah, eu dei só metade. Vencer, vencer. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Pisa, pizza. Pisa, pizza. Pisa, pizza. Pisa, pizza, pizza. Caralho, mano. Foi da hora, velho. Ele deixou porque ele quer comer pizza. Vamos, mano. E aí, pai? Você tem meu marinhão. Você viu? Eu, meu marinhão. Ah, mas não sei o que acontece. Eu vou bater no C, viado. Ó, vante laranja com escada. Não dá pra saber, mano. Eu saía na frente, mano. Eu saía. Eu ia na frente, viado. Não boleia, não? Você é montado? Mano, a moto dele vai ter seu O. A minha já na frente, a minha O. Morri. Eu vou levar a minha pra fazer um... Queimado. Põe nitro nela também. Renan. Mas boa... É. Bom resinho. É, bom montar, né? A última chance de ter foi essa. Ah, mano. Mano, na moral, eu vou falar uma coisa pra você. Depois que eu coloquei aquele escape ali na moto, ela precisava de um remap. Mano. Aí eu não fiz remap. Você não funciona ela, mano? Juro por Deus. Vou falar, juro por Deus, cara. Seis meses você não funciona ela. Não funciona? Um ano. Um ano. Eu nem tô andando mais com a moto. Um ano. Ô, não vou andando não. Eu só marco a virada. É, mano. Eu só abandonei a minha XJ porque eu tava sem pistão. Vamos marcar uma viagem de moto, hein? Mano, na moral, velho. Eu vou... Verdade. E a próxima temporada? Você vai com ela, né? E a CB1000 pra dar uma... É, eu vou com a Tiger também. É, então... A nossa é CB1000 versus CB1000, né? Porque os dois se juram de dedinho e comprar CB1000. É, mas ele comprou... Eu já comprei. Ah, verdade. É, lógico que não. Eu comprei já, mas aí eu já tava com a moto quando eu comprei na hora que você falou que eu juro. Como é que você perdeu, Léo? Foi mal. Vamos dar uma volta na pichinha agora? Vamos dar uma volta na pista? Ah. Quando eu chegar na pista, você fica na frente? Posso ficar? Tá, pode. Ah, então tá bom. Ah, isso aí que eu tô falando. Eu não vei, Léo. Ô, Léo. Mano, mas não é. Você viu? Você viu? Eu saí certinho. Você viu? Eu saí na frente. Eu vi assim, ó. Hum, aí a moto. Ah, parece que ela segurou. Tinha ancro. Eu queimei e acabou. Então, vamos dar uma volta na pista. Você, eu juro? Você viu? Ô, Gui, você tava na largada aqui. Mano. Eu saí na frente. Não, não, não. O Renato saí um pouquinho... É, você saí na frente, o Renato saí um pouquinho atrás. Só que depois ele sumia, galera. É, então a minha moto ia assim, ó. Ela morria. Ela ia fazer mais. Eu não faço assim. Eu solto a embreagem. Eu não sou. Vai, vai. Ai, solto. Quando eu solto, mano, já tô aqui. Ou seja, o resto tudo é criado de embreagem, mano. Oh, Glória. Oh, meu Deus. Quem ganhou essa moto aqui, troca em... Hum... Tem que trocar embreagem, né? É, às vezes eu posso ter uma dozinha. E eu perco. Essa doz fez se perder. É, pode ser que sim. Mano, vamos dar uma voltinha na pista pra estrelar as motos. Vai dar um rolê no autódromo aqui. Porque, velho, na moral... Só de eu ter ganhado a primeira. Já tá feliz, velho. Nossa, você viu que eu ganhei a primeira, mano. Foi igual eu com o Jetta vs. Camaro, que eu fiquei tão feliz. Na hora que eu cheguei, arrebentei. Ele foi empinando, tirou um com a minha cara. É, não, mas eu catei. É bem misericórdia. Eu tava longe, né? Na pista. E, velho, infelizmente, eu perdi. É, rapaziada, vamos dar uma voltinha na moto. Ah, mano, perdi, infelizmente. Acabou a bateria da moto. Porra aí, o coronavírus. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não tá indo. Não tá indo, velho. Mano, não tá indo. Mano, perdiou. Não perdiou o botão, velho. Ah, não. Não, não tá indo. De verdade, mano. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 Mano, agora eu vou meter remato, eu vou meter nitro, eu vou fazer de tudo, tá ligado? E o próximo racha, pode ser com o Camaro ou pode ser com a Hornet. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Coloca aí, velho. Coloca nesse vídeo aí a hora, o minuto e o dia, tá ligado? Eu vou ganhar o próximo racha, demorou? Então é isso, mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou. E aí Tchau, tchau, tchau